O Nubank dobrou o limite de crédito, assim, do nada. Será que é verdade isso que estão divulgando aí na internet, assim, nos títulos, e você tá... Mano! Salve, salve, meus amigos! Aqui é Alex Coimbra. Olha, apareceu o Silvio Luiz falando agora. Salve, salve, meus amigos! Salve, salve, meus amigos! Aqui é Alex Coimbra pra falar pra você sobre o dobro do limite do Nubank que você está vendo, né? Está sendo divulgado em vários blogs, em vários vídeos, que o Nubank está dobrando o limite do crédito. Dobrando! Duas vezes mais! Aí você já pensou naquela compra que você queria fazer, que o limite não estava dando, né? Aí você pensou, agora vai! Mas não foi. Por quê? Isso quer dizer que nem tudo que você lê no título é a realidade. Mas, como nós trabalhamos com divulgação de informação, muitas pessoas não gostam de ler o conteúdo nos sites. Tudo bem, mas aqui é um vídeo, então você pode assistir, que é muito mais fácil. Você pega a sua pipoca e assiste aqui enquanto o ser humano aqui desse lado fala pra você. Olha aí. O Nubank está modificando a forma como o Contatless funciona. Então, antes você ia fazer um pagamento. Sabe aquele cartão do Nubank que você não precisa digitar a senha? Você só aproxima, assim, da maquininha? Você sabe que tem muitos golpes aí que são aplicados por conta dessa tecnologia da aproximação. Eu já falei muito sobre alguns golpes. Vou deixar aqui na descrição vídeos onde eu falo sobre esse golpe pra você e sua família se previnirem. Mas, hoje eu quero te dizer que o motivo do Nubank ter dobrado o seu limite de crédito é que agora, quando você aproxima o cartão da maquininha, você pode pagar até R$100 sem digitar a senha. Então, por que dobrou o limite? Porque antes era até R$50 sem digitar a senha. Agora você pode pagar no Contatless, isto é, agora você pode pagar aproximando o seu cartão da maquininha sem precisar digitar a senha, um valor de até R$100. Mas, pra isso, todavia, a maquininha precisa estar atualizada. E aí eu tenho outra coisa pra te falar. Só que antes, meu like. Não esquece do meu like. Se você está assistindo até agora, por favor, clica no meu like. Se inscreve aqui, porque aqui tem vídeos toda segunda, quarta e sexta, dicas de tecnologia, de economia, pra você ficar bem atualizado. E pega aqui na descrição o seu cupom do RecargaPay pra você ganhar R$10 agora numa recarga de graça no seu celular. Eu não sei como isso funciona nas grandes cidades, mas, pelo menos aqui no interior, aqui na roça, onde eu moro, a maioria das lojas que eu vou não aceitam o Contatless. Começa por aí. Por mais que a maquininha tenha lá o símbolo do Contatless, né, aquele símbolo do Wireless, que são os risquinhos assim, um espanto do outro, a maquininha não está habilitada. Provavelmente porque o lojista, né, o dono ali do estabelecimento, pensa o seguinte. Se eu ligar o Contatless, a bateria da maquininha vai acabar mais rápido. Mas eu quero que a bateria da maquininha dure muito. Aqui onde eu moro são poucos os lugares. Eu diria que são 20% dos lugares que têm essa opção habilitada. Todo o resto dos lugares que eu vou, a opção está desabilitada. Então, isso quer dizer que, mesmo que o seu cartão seja Contatless e a maquininha seja Contatless, na hora que se aproximar, a pessoa do caixa vai te falar. Ah, não funciona assim, você tem que inserir. Aí você vai inserir. Por que eu disse tudo isso? Porque, além do fato do Nubank ter dobrado o limite possível para você pagar por Contatless sem precisar digitar a senha, a maquininha precisa estar com a função habilitada e precisa estar atualizada, porque vai sair uma atualização para a maquininha também. Se o lojista sequer quer habilitar a função de aproximação, imagina se ele vai querer atualizar a maquininha, né? Espero que atualize. Você que é lojista e tem a maquininha, por favor, primeiro, deixa a opção habilitada e, segundo, atualiza a maquininha. Agora chegou a minha comida aqui do iFood, eu já volto. Por favor, lojistas, deixem a função habilitada, porque isso ajuda, inclusive, na higiene. E nesse momento que a gente está vendo essa pandemia acontecer, o mínimo contato que o cliente tiver com a maquininha e você tiver com o cartão do cliente é melhor para todo mundo, certo? Mas, então, resumidamente, o seu limite lá do cartão para você gastar não dobrou, tá? Se ele mudou, foi uma coisa específica para você. O Nubank não dobrou o limite de todo mundo. O Nubank simplesmente mudou uma regra que antes era R$50,00 que você podia pagar por aproximação sem precisar por a senha, agora é até R$100,00 sem precisar por a senha. Lembrando que você pode pagar por aproximação qualquer valor. Você pode pagar R$1.000,00, R$5.000,00, R$10.000,00 por aproximação sem problema. Porém, a partir de R$100,00, você precisa digitar a senha mesmo que você faça o pagamento por aproximação. Isso é uma questão óbvia de segurança, porque senão alguém podia pegar uma maquininha dessa, assim, de cartão, aproximar do seu bolso, assim, para cobrar, sei lá, R$3.000,00 e você nem estava sabendo de nada. Um belo dia, você olhar sua fatura e estava lá R$3.000,00 gastos aleatoriamente, e não é isso que a gente quer. Então, fica atento, toma cuidado com o seu cartão, não deixa o cartão dando bobeira por aí, porque antes você podia perder R$50,00, agora você pode perder até R$100,00. Mas, por outro lado, é um benefício, afinal de contas, quanto menos contato você tiver nessas maquininhas, quanto menos o seu cartão for para a mão de outra pessoa e voltar, melhor para você, melhor para todos. Certo? O que você achou disso? Você acha que é um benefício? Você acha que é um malefício? Aproveita e pode xingar aqui nos comentários quem te enganou falando que o Nubank dobrou o limite, certo? Brincadeira, não xinga ninguém, não. Coração em paz. Jesus. Agora eu estou indo nessa, volto no próximo vídeo com um novo assunto, espero você e tchau.